E a primeira mensagem de hoje é Às vezes a dor nos ensina a valorizar a alegria Às vezes a dor que nós passamos serve para nos ensinar a valorizar a alegria Existe um conceito filosófico chamado força de potência Força de potência é o que faz com que algo mude a sua natureza Empregaram uma força de potência nessa madeira aqui E fizeram esse móvel O pedreiro imprime força de potência no tijolo, na areia, no cimento, na água e faz uma construção Força de potência é aquilo que você imprime e muda a estrutura de algo Mas também isso pode ser na gente A força de potência de uma dor pode mudar a sua natureza A força de potência de uma alegria pode mudar o seu modo de ser A força de potência da aquisição de finanças Se você não estiver muito bem preparado, pode mudar a sua cabeça todinha Então nós percebemos que há uma força de potência Que pode, sendo imprimida em nós, nos mudar E eu queria trabalhar essa força de potência nos ensinando o seguinte Que a dor, ao invés de nos tornar carrancudos, incrédulos, ignorantes Ela pode nos fazer valorizar a alegria E eu queria pensar com vocês aqui dentro do tempo que tem, alguns pontos E o primeiro é, coloca lá pra nós Através da dor, aprendemos a confiar na providência divina E a encontrar consolo em Deus A dor faz isso com a gente A força de potência da dor também pode nos fazer Encontrar consolo em Deus A Maria Célia falou aqui A Carla testemunhou A Elane testemunhou De situações de dor Que levaram elas pra perto do Senhor Que levaram elas pra buscar a Deus A palavra de Deus diz em 1 Coríntios Capítulo de número 1 Versículo de número 3 e 4 A seguinte expressão bíblica Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai de misericórdia E Deus de toda a consolação É Ele que nos consola Em toda a nossa tripulação Para que pela consolação que nós mesmos Recebemos de Deus Possamos consolar Os que estiverem em qualquer espécie De tribulação Então essa força de potência da dor Ela pode nos levar a aprender A confiar na providência de Deus E encontrar consolo em Deus Não permita que as dores da vida Te levem pra direção oposta As dores precisam nos levar Pros pés do Senhor Porque o Senhor é aquele que nos consola Ele é o único que o médico Não consegue barrar Na entrada do consultório Lá da UTI Quando a mulher vai O médico fala Você não pode entrar aqui O enfermeiro Será que você não pode passar Aí não Aí vem um filho Não Você não pode passar daqui Daqui são os médicos Mas o Senhor Ele ultrapassa As mãos que tentam impedir Não tem como segurar Deus Então você está lá Os médicos estão operando Mas é as mãos do Senhor Que está com os médicos Amém ou não amém? É o Senhor que está ali E ouve oração E faz a operação Através daquele médico Nós acreditamos assim Então as dores A potência da dor Ao invés de me levar Pro desespero Me leva a entender Que Deus me consola Que o Espírito Santo O Paracletos Do grego Consolador Ele tem poder Para me afagar Para tirar Do meu coração A dor Para tirar Do meu coração O desespero Então Primeira força De potência Da dor Da tristeza É me levar A valorizar Essa comunhão Com Deus Todos os personagens Bíblicos Quando enfrentaram Lutas Correram Para os pés Do Senhor Correram Para os pés Do que tem Todo poder Aquela mulher Que perdeu O filho Foi para o profeta E falou Eu te pedi Um filho Não Pois você me deu Um filho Em oração E Deus me concedeu E agora o menino Morreu Me ajuda Eu preciso entender Eu preciso entender Que dificuldades Na minha vida Não são para Me afastar De Deus É para Me aproximar De Deus Amém Ou não Amém Uma segunda Verdade Número 2 A dor Nos ensina A apreciar A misericórdia E o amor Incondicional De Deus Que nos sustenta Em todos os momentos O salmista No salmo 86 Versículo 15 Diz Mas tu Senhor És Deus Compassivo E bondoso Tardio Em irar-se E grande Em misericórdia E fidelidade A força de potência Da dor Me ensina A apreciar A misericórdia E o amor De Deus E a misericórdia E o amor Incondicional Me sustenta Nos momentos De dificuldade A fé Está provado Já Ela é um amparo Na hora da dificuldade Da dor Tira do homem A fé E ele fica Sem nada Uma pessoa Doente Maria Célia Trabalha nessa área Há muitos anos Uma pessoa Enferma Doente No hospital Moribundo Que não acredita Em nada Que o brilho Do olho Vai embora A probabilidade De ela morrer Rápida É grande Mas uma pessoa Que tem aquela fé Que o olho Que o olho brilha Medio ânimo Quando É registrado É registrado É registrado Em livros E mais livros Porque era uma mercadoria Então Quem era o senhor De escravo E estava vendendo Os escravos Queria saber Ele vendeu 50 escravos Ele quer que chegue lá No destino 50 escravos Para ele Para ele Não há interesse Em ir lá Pegar E levar E o escravo Morrer na estrada Mas os Escritos da época Eu te aconselho De ler esse livro Eu tenho um, dois e o três Do Laurentino Ele fala algo interessante Eu li Ele fala assim Que No momento que estavam Trazendo eles Para cá Para a América Eles eram acometidos De uma Doença Eles denominaram ela De banzo Onde O escravo O O africano ali O que estava sendo trazido Ele perdia O brilho do olho Ele era Acometido De um vazio E quando ele Entrava nesse estado Ele não comia Ele não bebia Ele não fazia mais Suas necessidades Orgânicas E o passo Seguinte Era a morte Eles denominaram isso De banzo Tanto quando você Acaba de comer E dá aquela Soneira Você fala Que está com banzo Só que o nome disso Era o nome Da depressão Do camarada Que foi tirado Da sua pátria Viu sua casa Sua família Seus filhos Esposa Tudo ser estuprado Esquartejado Rebentado E ele ser levado Para uma terra Que ele nunca Imaginou que existia Dava nele Uma tristeza Chamava banzo Ele perdi a esperança Por isso que A dor Ela nos ensina A perceber Que Deus nos sustenta Que Deus está com a gente Que o Senhor está conosco Mesmo no momento Mais difícil Na hora Mais sombria O Senhor Está com a gente Ele não Nos desampara Amém ou não amém O Senhor está com a gente Claudimir Passou por uma experiência O Tião Há um tempo atrás Passou por uma experiência Como diz a Maria Célia Ele botou a mão Na maçanetazinha Da porta Mas Deus é tão misericordioso Que você Você tem visão De anjo Você vê Deus falando Não é só a hora não Pode voltar Porque Ele está com a gente Não é irmãos Um pensamento E eu estou falando Com vocês aqui Não é um Espertalhão Ignorante Não É um filósofo Que estuda filosofia também Que lê a crítica Da religiosidade Eu já estudei Kant Nietzsche Racionalismo O númeno Como que eles fazem Como que eles explicam Tentam explicar A fé E mostrando que a fé É uma fraqueza Eu já li o conceito De Nietzsche Sobre esperança E mostrando que esperança É uma coisa ruim Que o bom É não ter esperança Mas quando eu leio Os conceitos Desses caras E vejo o final Da vida deles Eu vejo que eles Estavam errados Você precisa ter esperança Em Deus Você precisa acreditar Que o Deus Que você serve Não é um conto judaico É fato Ele é Deus Ele está com você E ele pode escrever Uma nova história Então A dor nos ensina A apreciar a misericórdia O amor O amor incondicional De Deus Que nos sustenta Em todos os momentos A pergunta de Jesus Para eles foi Porventura Lhes faltou alguma coisa Eles responderam Nada Disseram eles Em terceiro lugar A dor nos leva A buscar a presença De Deus em oração Fortalecendo O nosso relacionamento Com ele E encontrando Contentamento Na sua presença A palavra de Deus Vai dizer em Filipenses 4 6 e 7 Não fiquem Preocupados Com coisa alguma Mas Em tudo Sejam conhecidas Diante de Deus Os pedidos De vocês Pela oração E pela súplica Com ações De graças E a paz De Deus Que excede Que ultrapassa Todo entendimento Guardará O coração E a mente De vocês Em Cristo Jesus Em terceiro lugar A dor nos leva A buscar a presença De Deus em oração Veja bem Quando está tudo bem A tendência nossa É desanimar É desviar É ficar frio Ganhe bastante dinheiro E não guarda sua fé Que ela vai embora Você não está precisando De nada Você tem tudo Você tem pessoas Para puxar seu saco Você tem poder De Você tem potência De aquisição Quero comprar Essa caixa Compra Não preciso orar mais Eu compro Eu quero comprar um carro Eu não preciso orar Para Deus me abençoar Eu vou lá e compro O carro que eu quero Ah eu quero A mulher tal Eu não preciso conquistar Eu vou lá e pago Eu quero você Isso é quanto você cobra Ah eu quero amigo Ah Para estar me rudeando aqui Pessoal Heineken de graça E galinha e carne Ah Você pode escolher Você vem Você não vem Você entra Você volta O que você quiser Se eu não guardar meu coração Isso me afasta de Deus Mas A dor Me leva A buscar A presença de Deus Em oração Ela me Fortalece Meu relacionamento Com Deus Os salmos Mais bonitos Da Bíblia Foram inscritos Em momentos de dor De luta Os hinos Mais belos Da história Foram inscritos Em momentos De dor Como é que é Aquele hino É Não Aqui ele fala assim Se paz A mais doce Vieres gozar Quem lembra É do cantor cristão Sou feliz Com Jesus Aí você acha Que esse hino Foi escrito assim O cara sentado A roda da mesa Com os filhos Todos A esposa feliz Dinheiro Não Ele perdeu as filhas Tudo no naufrágio Estava derrotado Entristecido Aí ao invés dele falar Oh Deus maldito Ele fala Se paz A mais doce Vieres gozar Acha esse hino Para mim Põe para mim O hino Oh rapaz Ah tá Se paz A mais doce Me deres gozar Se dor A mais forte Sofrer Oh seja O que for Tu me fazes saber Que feliz Com Jesus Sempre sou Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Embora me assalte O cruel Satanás E ataque com vis Tentações Oh certo Eu estou Apesar de aflições Que feliz Eu serei Com Jesus Meu triste pecado Por meu Salvador Foi pago De um modo cabal Valeu Meu Senhor Oh mercê Sem igual Sou feliz Graças do a Jesus A vinda Eu anseio Do meu Salvador Em breve Virá Me levar Ao céu Onde vou Para sempre morar Com remidos Na luz Do Senhor Depois você procura A história desse hino Como é que esse camarada Escreveu esse hino Estava passando Ele perdeu as filhas Falido Todo derrotado Aparentemente Mas ele encontrou No Senhor Fortalecimento E ele criou Um relacionamento Íntimo Com o Senhor Qual foi o momento Que você mais orou Quando você passou Lutas Ou quando estava Tudo bem Então Às vezes A dor É para me levar A buscar O Senhor Em oração É para eu acordar De madrugada E orar É para eu guardar Meu coração É para eu ser Mais humilde Um pouco Em quarto lugar Ao passar Por tribulações Descobrimos O verdadeiro sentido Da esperança Em Deus Que não Decepciona Romanos capítulo 5 Versículo 5 e 6 Diz Ora A esperança Não nos deixa Decepcionados Porque o amor De Deus É derramado Em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Por Cristo Porque Cristo Quando nós Ainda éramos fracos Morreu Ao seu tempo Pelos ímpios Então Às vezes Ao passarmos Por tribulações Descobrimos O verdadeiro sentido Da esperança Em Deus Que não Nos decepciona Ele não Nos decepciona Sabe o que faz Uma pessoa Ficar decepcionada Com Deus Achar que Deus É igual você Meu marido Me largou Tomara que ele Pegue um câncer Tomara que ele Fique broxa Que ele tenha um acidente E perca o pipiu Aí Deus Arruma pra ele Uma mulher bonitona Aí você morre Você morre Porque você quer Que Deus Seja igual você Assim Ai O empregado Me levou Na justiça Maldito Miserável Tomara que morra E o cara Abra a empresa Ai Porque o mesmo Deus Que tem misericórdia De mim Quando eu erro Tem misericórdia Do outro Que erra também Não é só De mim Não Por isso Que quando ele Vai ensinar A gente a orar Como é que Jesus Fala Quando você for orar Ora assim Pai meu Que está no céu Nosso Meu e do outro Meu e do que não gosta De mim Ele é pai meu Mas é pai também Daquele que me critica E errou comigo Ele é pai meu E pai daquele Que eu queria dar um coro Mas ele é pai dele também E do outro lado Deus está falando A mesma coisa Com o outro Porque o outro está orando Como é que você Continua abençoando Vinícius E ele fala Pelo mesmo modo Que eu estou abençoando Você também Miserável Porque eu sou Deus Dele e Deus seu Eu sou pai dos dois Agora Eu vou fazer os apontamentos E vou acertar Do jeito que eu quero Aí é outros 500 Aí é outra conversa Mas eu sou pai seu também E eu sou pai dele também Por isso irmãos Ao passar por tribulação Descobrimos o verdadeiro sentido Da esperança de Deus Deus não nos decepciona Deus não nos decepciona Ele cuida da gente Amém ou não amém? Ele cuida da gente Ele cuida Pedro está conversando Com Jesus À beira da praia E João passa E ele fala E quanto a este Não vai morrer E Jesus diz Se eu quero que ele não morra Isso é problema meu Quanto a você Porque a conversa Pedro Não é sobre ele É sobre você Ter me negado Três dias atrás Três vezes Antes que o galo cantasse E você está preocupado Com o João Esse é nosso problema Elias A gente preocupa com o João Enquanto Jesus Está falando com a gente Esse é nosso problema Preocupado demais Com o João Aí a partir desse momento Pedro que não tinha entendido Nada Saiu falando Que o João nunca ia morrer E essa história Espalhou entre os discípulos Que o João Era o discípulo Que nunca iria morrer Nunca teve essa conversa Nunca teve essa conversa Ao passar por tribulação Descobrimos o verdadeiro sentido Da esperança em Deus Que Deus não nos decepciona Deus não nos abandona Deus não nos abandona Irmãos Guarda isso no coração Deus não nos desabandona Eu sempre falo Vai dar certo Talvez não do jeito que eu queria Mas as coisas vão se agasalhar Elas vão chegar no jeito É no batido Da carroça Que as abóboras se animam na outra Carroçona carregada de abóbora Não é? E o boi de carro Puxa Na hora que bate Aquela roda de pau Que vai batendo Daqui a pouco Essas abóboras Vai juntando uma na outra Vai dar certo Amém ou não amém? Vai dar certo Você não vai morrer Você não vai perecer Você não vai Talvez você não vai ficar Comendo caviar mais E eu não sei nem pra que Você quer comer caviar Porque vai ser caro e ruim Lá na baixa da égua Eu preferia comer um pé de porco Tá doido Ou então uma feijoada Que as irmãs fizeram ali Porque tava uma bacia de bacon Desse tamanho lá na igreja No aprisco Quinto Cinco A dor Nos conduz A humildade Reconhecendo Que precisamos Do auxílio E da graça divina Para prosseguir A humildade É uma chave Que abre portas Que você nem imagina Eu tô lendo um livro agora É O livro de agora que eu tô lendo Fica melhor assim É um livro conhecidíssimo Ele tem Mais de 80 anos De existência Para um livro comum É um livro Relativamente Que já passou A crítica literária Ele chama Fazendo amigos E influenciando pessoas A arte de fazer amigos E influenciar pessoas Aconselho todo brucutu A ler esse livro Toda pessoa que eu gosto Eu só falo a verdade Você tem que ler A arte de fazer amigos E influenciar pessoas É um livro bacana Antigo Eu lembro Eu lembro que eu era criança E lá em casa Tinha um livro desse Acho que a mãe nunca leu Mas tinha ido lá Porque a mãe não fazia Muito amigo Não Mas ele fala algo interessante Ele fala que pessoas Perdem posição Ou são colocadas em posições Pela humildade que tem Pessoas são colocadas Em lugares altos Ou são retiradas Desse lugar alto Devido a Como ela se relaciona Com a palavra Humildade Negócios são fechados Ou rompidos Por causa dessa conduta Chamada humildade E ele conta várias histórias Histórias de presidentes Abraham Lincoln Está lá no livro Para lá e para cá As histórias do camarada E não é à toa Que o camarada É tão influente Tão importante Que mesmo depois de morto O nome dele Continua sendo citado Porque o camarada Tinha uma postura Que de fato influenciava Tem um personagem Que ele fala lá Um primeiro ministro britânico De Israel Esse camarada Eu já vi ele Em vários livros Já vi ele no livro Do John Maxwell Sobre aquelas 21 leis Da liderança Vi ele nesse livro Vi ele em outros livros A arte de ligar Não sei o que lá Ele sempre aparece Mas e todos os livros E todos os livros falam Que esse de Israel Era a pessoa Que qualquer pessoa Que estivesse com ele Sairia de lá Elevada Porque ele tinha Uma capacidade De colocar as pessoas Lá em cima Ele tinha uma capacidade De fazer as pessoas Se sentirem bem E no livro Do John Maxwell Fala sobre uma eleição Que teve Entre o de Israel E um outro Oponente E uma mesma Repórter Esteve com os dois Numa sabatina E a fala Da repórter Foi Eu não lembro O nome do outro camarada Mas ela fala Eu estive com Fulano de tal E eu hoje Sube O que é Estar diante De um homem Super importante Depois Ela está Com o de Israel E ela fala Eu estive com o de Israel E eu sube Como eu sou Uma pessoa importante Quem ganhou Essa eleição? Está na cara Foi o de Israel Primeiro ministro britânico A dor nos conduz A humildade Reconhecendo Que precisamos Do auxílio E da graça divina Para prosseguirmos A humildade Faz com que a gente Eleve pessoas A humildade Faz com que nós Reconheçamos Que nós não somos nada A não ser Uma junção De carbono Fósforo Metano Não solte Metano Aqui dentro A água Só isso que você Desliga aí Um fusívelzinho Aí dentro E você derrete Em contagem Regressiva Ininterrupta A não ser que Jesus fala Lázaro Sai pra fora Fora isso Você vai até dissolver Você vai até acabar Então Pra que você está querendo Achar que isso é alguma coisa? Passa o dedo Na sua língua E cheira E você pode ser branco Você pode ser moreno Você pode ser caucasiano Seu cabelo pode ser Liso ou crespo Você pode ter Curso superior Ou você pode ser um analfabeto E cheira pra você ver Não importa quem você seja Então Pra que você é? É humildade A dor me faz ser humilde A dor A dor A dor me conduz A humildade A humildade Abre porta Na minha vida Nesse livro Que fala sobre Fazer amigos Ele fala De um camarada Que Tinha um posto De gasolina Era um posto Volta no posto De gasolina E Tenta vender pro cara O cara Não quer comprar A gasolina dele E o concorrente Vai e consegue vender Até mais caro Um pouquinho Não, mais barato Um pouquinho E aí quando Aquele cara Tá indo embora Uma Uma pessoa Que trabalha na empresa Num cargo bem simples Chega no Funcionário No dono da empresa E fala assim Ó Fulano Saiu daqui Tal Você Nós a gente gosta dele demais Aí o dono do posto Pergunta Por quê? Não porque Ele trata a gente Bem demais Nossa Ele sabe o nome Dos filhos da gente Ele sabe o nome Da mãe Ele pergunta Ele sempre traz um mimozinho Pros funcionários De chão de fábrica Mas aquele outro Aquele outro Ainda bem que o senhor Parece que o senhor Parou de comprar Na mão daquele outro Porque aquele outro lá Nossa Aquele homem é tupetudo É arrogante O homem O homem Passa pela gente assim Aí o dono do posto Falou assim Eu não sabia disso Mandou chamar o cara De volta Falou na parte de agora Eu vou voltar A comprar na sua mão E foi lá E cortou do outro O cara perdeu o negócio Porque ele tratava mal As pessoas Que estavam Na cabeça dele Um pouco mais abaixo dele O outro ganhou Porque tratava Todo mundo bem Humildade Você só é isso aí Por causa da oportunidade De vida Que você abraçou Se te tirarem Isso aí Acabou Você volta a ser Como qualquer pessoa Tem um filme Antigo Quem é da época Vai lembrar Com Ed Murphy Lembra disso? Ele era mendigo E aí dois bilionários Fazem uma aposta De fazer aquele mendigo Virar poderoso E fazer o genro O cara que ia casar Virar pobretão E aí tem uma aposta De um dólar E de uma noite Para um dia O milionário Que o justo Seja abalado Meus irmãos O que eu posso fazer Contra o senhor? Tem um versículo Bíblico que diz assim Agindo o senhor Quem impedirá? Aí a gente fica feliz Está vendo? Não mexe comigo não Porque agindo o Deus Quem impedirá? Mas deixa eu te falar E se Deus agir contra você? O versículo vale também Quem impedirá? E se o senhor agradar moê-lo? Ah, mas o senhor não faz isso não Bota na Bíblia A Bíblia diz que o senhor Agradou moê Jesus Agindo Deus Quem impedirá? Ah, mas Deus não é assim Não é Deus permitiu que Paulo sofresse E quando Paulo orou Deus respondeu Para A minha graça Te basta Sobre isso não vamos nem conversar não Moisés estava forte Moisés assim Oi, o senhor Não Contempla a terra Porque desse ponto Para lá você não vai Inclusive você nem vai descer do monte Já até cavei uma copa aqui A dor nos ensina A descansar em Deus Tem uma lenda de Ben-Ur E Ben-Ur Vai lutar contra um monstro E Ben-Ur Para lutar contra esse monstro Faz tudo o que os outros guerreiros não fizeram Ele dorme nu Abra as portas e vai dormir Aí os soldados Falaram Mas esse monstro é perigoso Mas todos dormiram Todos ficaram em pé Acordados e armados E morreram Eu falei exatamente o contrário Eu vou tirar a roupa Vou dormir Não estou nem aí Deixa ele vir Na hora que ele vier Dá um jeito Tem hora na vida irmãos Que é assim Você vai colocar o seu currículo lá E agora é com Deus Irmãos Não adianta você ficar comendo as unhas Não adianta Não depende do departamento pessoal lá Você não vai nem saber Se quiser pegar o seu papel E jogar lá O que você vai fazer Não adianta Agora meu filho Agora é colocar na mão de Deus Agora é É confiar A dor nos ensina Descansar em Deus Confiar em seu cuidado Mesmo em meio a tripulação O que eu vou fazer O que eu vou fazer Belezinho Eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Eu só tenho que plantar A semente na terra Fazer ela crescer Não é comigo não Plantar, molhar Adubar O resto é Deus que vai fazer Não é eu não Eu lembro um dia Que a Maria Célia Veio dar um testemunho aqui Do filho dela Eu achei muito interessante O filho morrendo Aquela doida Vai morrer Vai morrer Vai morrer E ela falou Senhor Agora com o senhor Não tem o que fazer Eu sou da área Eu sei que tudo Que tinha que ser feito Foi feito Agora é ele É o organismo dele Então eu vou esperar agora Não adianta eu ficar louco Agora eu vou esperar Quem está entendendo? Irmãos Tem coisa que não adianta eu esperar Eu vou pular daqui lá embaixo O que vai adiantar? Agora está na mão do senhor Agora é o senhor E último ponto Sete A dor nos lembra A dor nos lembra da brevidade da vida Terrena E da importância De aproveitar Cada momento Com gratidão A palavra de Deus diz no Salmo 90 Versículo 12 Ensina-nos a contar nossos dias Para que alcancemos O coração Sábio Eu fecho aqui Dizendo o seguinte De vez em quando Eu falo Aí quem Fica perto de mim Quem Acha ruim comigo Mas é uma verdade Haverá um dia Que alguns de vocês Só lembrarão de mim Eu já fui E haverá um dia Que alguns dos seus Só lembrarão de você Você já foi Porque essa vida Diz a Bíblia É como um conto ligeiro Então aproveita Viva com Deus Sirva a Deus Se relacione bem Faça coisas sólidas Pensa em coisas sólidas Eu ainda tenho Eu leio livro de investimento Mas eu ainda tenho O princípio antigo Eu gosto da coisa sólida Você pode ter milhões Na ação Lá ganhando Subindo Você ganhando Lá da XRP11 Beleza Mas se você morrer Sua mulher não sabe Nem onde pega isso Seus filhos não sabem Nem como é que entra Nisso Para tirar esse dinheiro De lá Pode comprar A criptomoeda Comprar o que você quiser Mas se você papocar Aí Maria Célia Não sabe nem como é Que faz isso Como é que tira Esse dinheiro de volta E eu não acho Que eu queria morrer E largar dinheiro Para o governo Ah o tesouro de letra Taxa selic Beleza Eu leio isso Mas cara Até a hora que eu penso Eu tenho que deixar um trem Que pelo menos vai achar Eu ainda gosto Muito da coisa assim É nesse banco Que ele guardou o dinheiro Aqui ó Tá aqui ó Aquele banquinho Como diz o assaltante É aquele banco vermel Santo André Alô Aqui é do banco vermel Banco Santo André É eu prefiro o banco Que eu sei onde ele tá Aquele banco Que só tá no Na internet Sabe É Ainda é um mundo Muito novo Para a maioria das pessoas Eu gosto da coisa Sabe A brevidade da vida Eu gosto de deixar Tudo arrumadinho Documento do carro Tá aqui ó Documento tá aqui ó Isso aqui tá aqui ó Porque se eu papocar Você sabe O que tem que fazer Os documentos da igreja Tá tudo com Claudimir Tudo na secretaria No cofre De cada lote Da igreja Se eu morrer Vocês vão ver Que tá tudo no nome Da igreja Não tá no meu nome Ah mas tá amarrado O senhor não vai morrer Quem foi que falou Que eu não vou morrer Tem que pensar nisso Brevidade da vida A dor Me faz pensar Claudimir Pensou Não pensou Meu Deus Fala E você é terrível Você plantou em mim Uma assombração No dia que eu fui Visitar no hospital Tá lá deitado Gemendo de dor no peito Aí eu entro Aí ele Ai meu Deus do céu Vem me despedir Tá amarrado Claudimir Que não joga Aí eu Ai meu Deus Não deixe o senhor morrer Não Pelo amor de Deus Se esse senhor Partir agora Eu vou ficar aquecendo Minha cabeça Ele deitado Sentindo dor Todo que aquece Ele falou assim Ai pastor Agora pronto Vem me despedir Que despedir Eu vim te visitar Vim orar Pra você voltar A vida Tá doido Meu Deus Não deixa eu morrer não Pai Se o senhor tinha um plano De levar ele agora Se o senhor Anula esse plano Talvez seja uma estratégia boa Viu Rodrigo Tá ruim Eu vou visitar Pastor o senhor É o anjo da morte Que vem me despedir Aí eu vou orar Pra não deixar embora Né Mas a dor faz você pensar isso A dor faz você pensar Que Tudo é vaidade Irmãos É correr atrás do vento Sabe as coisas Que você fica louca Querendo elas É vaidade A dor Nos lembra Da brevidade da vida E da importância De aproveitar Cada momento Com gratidão Dando glória a Deus Falando aleluia Mais um dia Oh Deus Obrigado por essa igreja Que eu tenho Obrigado por esse carro Que eu tenho Eu gravei um vídeo Um pedacinho Na verdade Cortaram um pedacinho Do vídeo Onde eu falei Sobre fazer o salário Do mês Encontrar o outro E a gente viver Dois degraus Mas na hora Que eu fui falar Degraus Eu estava descendo Aqui E eu confundi Degrais Degraus Aí eu fui Degrais E os E a Ravana Cortou o vídeo E pôs Gente Mas foi Tanto comentário No vídeo Assim Sobre o degrais E eu não falei Degrais Eu falei Degrais E os Mais um tanto De comer Ah quando ele falou Isso e tal Eu fico pensando A brevidade da vida As vezes a gente perde Por causa de tanta Bobagem Você perde uma amizade Por causa de um detalhe Tão pequenininho Que daqui a uns anos Não vai fazer Que não vai fazer Não vai fazer Diferença nenhuma Um detalhezinho Da vida As vezes você perde Amizade Você perde Relacionamento Por causa de um trenzinho Isso Vamos ficar de pé Para a gente orar Meu tempo já acabou Guarda no seu coração Essa palavra Comece a olhar A dor Como força De potência Positiva Que ela pode Te mudar Para melhor Pai em nome De Jesus Que aquela oração Do começo Do culto Tenha tornado-se Realidade na vida De alguém Nessa manhã Que o senhor Tenha curado Alguém aqui Nessa manhã Leva-nos em paz Aos nossos lares Abençoa nosso dia Nossa semana Que começa hoje Amanhã Que o senhor Abençoe Que a gente Tenha uma semana Produtiva Se tem alguma Novidade negativa Prevista para essa semana Livra-nos Livra-nos Guarda-nos Se satanás armou Qualquer cilada Que o senhor Nos proteja Que o senhor Livre-nos E livra os nossos De acidentes De problemas De dificuldades É a oração Que nós fazemos Em o nome De Jesus Que a graça De Deus As consolações Do Espírito Santo E o amor De Cristo Jesus Esteja sobre a sua vida Hoje E para todos Sempre Deus abençoe Sua vida Bom domingo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus